Correr em Mônaco é um sonho para qualquer piloto, mas existe muitas vezes uma realidade muito diferente quando se passa do sonho para a realidade. No caso de Gianluca Petriakov, pode-se dizer que virou um verdadeiro pesadelo. Gianluca está aqui conosco e vai nos contar em detalhes como foi o fim de semana dele, o primeiro fim de semana dele em Mônaco. Bem-vindo, Gianluca. Olá, Lito. Prazer de novo estar falando com você aí. Vamos contar um pouco mais desse fim de semana que não foi um pouco fácil para a gente. É, realmente as coisas já começaram complicadas no treino livre, né? Você vinha bem, você vinha se mantendo lá entre os três primeiros, boa velocidade, começando a ganhar intimidade com a pista, de repente tudo virou fumaça. Seu motor explodiu, a fumaça tomou conta do principado, a imagem de cima na TV deu claramente a certeza de que aquele motor não daria, não teria mais salvação. E com isso você perdeu muito tempo de treino. É uma pista em que o ritmo é básico e o ritmo só se consegue andando sempre uma volta atrás da outra. Foi isso que aconteceu? Foi aí que começaram os seus problemas? Sem dúvida alguma, né? Acho que Mônaco é a pista mais importante do ano para essa quilometragem, né? Para começar a produzir o ritmo desde o começo do treino. E no nosso caso, a gente teve menos de 10 minutos, né? Eu era o último da sequência ali, eu tinha fechado a minha volta, pulado para terceiro. O começo do treino estava vindo muito bem, para os dois carros da equipe, inclusive, ficando confortável com a pista. Mas depois de duas voltas, o motor estourou do nada, né? Sem nenhum alarme, sem nenhuma previsão de que poderia acontecer. Inclusive, depois do fim de semana inteiro, ainda não descobriram qual foi a falha no motor. Mas enfim, depois dali, tudo complicou muito, né? Acho que se eu pudesse escolher uma das pistas do ano para ter mais treino, seria Mônaco, sem dúvida alguma. Mas é a realidade das coisas e dali a gente procurou fazer o que dava durante o fim de semana, mas claro que ficou muito longe do alcance. É, sem dúvida, uma pena, pelo que você viu pela performance do seu companheiro de equipe, Ralf Bochung, sempre andando lá na frente. Também seus próprios resultados durante as corridas, você chegou a estar, se eu não me engano, você saiu de lá com o melhor trecho, o melhor tempo. Mas de três trechos, você tinha o melhor tempo em dois. O que aconteceu dessa vez? A equipe Campos renasceu? Os carros estavam tão bons assim? A gente, desde o começo do treino, como eu comentei, até o fim da última corrida, a base do carro estava muito boa. Isso na F2 é essencial, né? Você chegar com uma base boa para o fim de semana e dali para frente só alguns toques pequenos. Assim, você não precisa ganhar tanto território no acerto do carro, fazer tanta mudança grande, acaba atrapalhando um pouco. Então, para você ter uma ideia, a gente não mudou o carro do treino até a última corrida. Achei um ritmo muito bom. O Ralf, depois, na própria classificação e no treino durante as corridas inteiras e, no meu caso, durante as corridas, principalmente na última. Muito bem, muito bem acertado. Na última corrida, a gente já estava um pouco fora da possibilidade de qualquer resultado. A gente decidiu fazer uma parada a mais no final, junto com o pessoal que estava na outra estratégia. Então, todo mundo ali, acho que uns sete, oito carros, pelo menos, inclusive o Poucher, que em uma corrida, a gente colocou o pneu macio para terminar a corrida ali e o ritmo era o melhor da pista. Cheguei a fazer a melhor volta durante algumas voltas até que melhoraram no final. O melhor primeiro e terceiro trecho da corrida inteira foi roxo, foi o meu. Então, realmente é frustrante olhar para trás, ver todo esse ritmo, todo esse potencial comprometido pela falta de treino, por perder o treino inteiro. Depois, na classificação, uma melhora de quase três segundos nas três voltas que eu fiz na classificação. Foi basicamente um treino para mim, mais uma vez. Mas, claro que, às vezes, é importante também olhar para a realidade das coisas e aceitar como foi. Claro que tiveram erros, um erro um pouco estúpido na primeira corrida, indo no muro, quase no fim da corrida ali, tentando uma ultrapassagem. E, claro, no começo da corrida dois também, faltou um pouco de espaço. Acabei perdendo a corrida inteira, mas acho que daqui para frente a gente tem que baixar a cabeça e entender um pouco por que tudo aconteceu. É, dizer que o erro foi estúpido eu acho meio pesado, porque, no final das contas, um piloto como Charles Leclerc, que não se pode chamar de estúpido, cometeu praticamente o mesmo erro que você. Mas, voltando à prova de classificação, você falou que você ganhou três segundos da primeira à última volta. Quantas voltas, de quantas voltas você está falando? Quantas voltas foram dadas, foi conseguida essa evolução? Foram três. Na classificação, ela ainda mais curta em Monaco, ao invés de meia hora, são 15 minutos, por conta dos dois grupos. Então, eu dei a primeira volta, se não me engano, eu virei 26-0, segunda volta 24-8 e a última volta 23-3. Se você olhar o tempo dos outros caras, melhorando talvez um segundo dessa primeira para a última volta, foi todo o ritmo que eu não fiz no treino. Então, no total, entre treino e classificação, eu devo ter dado cinco voltas rápidas no total, antes de largar a primeira corrida. E assim, claro que, olhando de fora, sempre dá para fazer mais, até eu lá dentro da pista, quando você fecha a volta. O meu último setor, inclusive na minha volta da classificação, foi o sexto ou sétimo geral da classificação inteira. Mas, claro que você termina, olha para olhar para trás e falar que tinha muito, né, para vir do carro ainda. Eu lembro que o tempo, né, do top 5 do grupo ali, do top 10 da classificação geral, foi mais ou menos um segundo do que eu fiz. Então, é difícil, difícil de olhar para trás e ver o que poderia ter sido. É, sem dúvida. Mas essa progressão que você obteve em três voltas, dá uma dimensão de como foi danoso para você perder praticamente dez minutos, perder praticamente dois terços do treino livre. Mas, Jan, essa boa forma, esse bom momento que a Campos conseguiu, como você falou, a base do acerto, ele pode se prolongar para Baku a próxima corrida? Pode. A base do carro para todas as pistas, até Mônaco, é muito parecida. Mônaco, a gente tem, claro, algumas peculiaridades do acerto ali, o ângulo de volante, por conta das curas um pouco mais fechadas. Mas, claro que para Baku, a Campos é um histórico muito bom lá. Eles venceram a última corrida lá com o H, em 2019. Mas, no meu caso, claro, eu preciso confirmar se eu vou poder participar da etapa de Baku ou não. Claro que a situação ficou bem difícil há muito tempo, a gente sabe. Mas, dessa vez, claro que ficou muito apertado para a equipe. Eles fizeram tudo o que eles puderam para eu participar da etapa de Mônaco. Mas, para Baku, realmente, agora a realidade é que eu não vou correr lá. Existe uma chance muito pequena de eu participar da etapa lá nesse momento, se eu tivesse que dar uma resposta hoje. A gente tem ainda essa semana para tentar negociar algo, tentar estender esse acordo para a próxima etapa. Mas, mais uma vez, eu estou bem, estou ciente disso. É um acordo que a gente tinha desde que eu assinei o contrato. Infelizmente, a gente não conseguiu fechar nenhum contrato de patrocínio nesse tempo. Mas, se for o caso de eu ter que dar um passo para o lado e começar a trabalhar já para o ano que vem, é a vida, faz parte do esporte. E vamos seguir forte daqui, independente do que aconteça. É, essa é a pior notícia que você podia nos dar. Sem dúvida, é uma notícia para derrubar o ânimo. Você que estava mostrando tanto potencial, mesmo que esse potencial não estivesse se traduzindo em resultados, estava se traduzindo em tempos, em tempos de setores, nos bons desempenhos, quando você consegue separar o resultado final da cronometragem. Realmente, é uma notícia muito desanimadora até. Já, alguma alternativa, se acontecer, espero que não, rezo para que não aconteça, mas existe alguma alternativa, alguma outra equipe, alguma outra categoria, alguma outra coisa? Existem várias possibilidades, nada em negociação ainda. É claro que o objetivo principal, desde o começo do ano, desde que a gente assinou com a Campus, era sempre de buscar o suporte para terminar a temporada, para fazer uma campanha completa, mas tinha também a possibilidade de isso não acontecer, por inúmeros fatores. E agora, no caso de eu ter que dar esse passo para o lado nesse momento, é avaliar, avaliar essas oportunidades. Existem muitas categorias, existem muitos caminhos para percorrer. Claro que, no cenário ideal, a gente buscaria alguma alternativa para esse ano, mas focando já numa campanha completa com a Campus na F2 ano que vem. Mas tem muito tempo ainda para decidir isso. E a gente vai focar agora, nessa semana, em fazer o possível para voltar no carro semana que vem. Bom, Jan, eu espero que a situação se resolva da melhor forma possível. Espero mesmo lhe ver brilhando lá em Baku. Tenho certeza que, com o carro correto, você é um dos pilotos com grandes possibilidades. E espero, vamos torcer para que a situação se resolva. Muito obrigado pela sua participação, Jan. E vamos juntos, vamos todos juntos aqui, vamos fazer uma corrente aqui de esperanças para que esse pesadelo volte a se tornar um sonho. Muito obrigado, Jan. Eu que agradeço, Lito. Grande abraço, obrigado.